Olá, já está no ar o JMJ desta semana, vivendo o tempo do advento. Aqui você vai ficar por dentro do que está acontecendo para a Jornada Mundial da Juventude Rio 2013 e conhecer a movimentação da Cruz dos Jovens, o ícone de Nossa Senhora, que estão passando por diversas cidades. Durante esta semana, os símbolos da Jornada Mundial da Juventude estão passando pelos países do Cone Sul. Quer saber mais e quais são essas cidades e esses países? Então fique ligado no mapa! A Cruz dos Jovens e o ícone de Nossa Senhora chegaram ao Acebispado de Buenos Aires, na Argentina, no dia 14, e fica até o dia 19, quando partem para o Acebispado de Santiago, no Chile, último país de língua espanhola a ser visitado, retornando para o Brasil logo em seguida. Quer saber mais sobre os destinos dos símbolos da JMJ? Então não perca nosso próximo programa de semana que vem! Toda semana, damos localização dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude e muita gente pode se perguntar qual a importância de uma cruz e de um quadro percorrer diversas cidades. O coordenador da peregrinação dos símbolos no Brasil explica melhor e tira todas as dúvidas. O padre João Paulo II começa no ano do jubileu de Nossa Senhora Jesus Cristo. Ele entrega para os jovens lá em Roma, no final da celebração do jubileu, um centro que tem da juventude chamado São Lourenço, ali do ladinho do Vaticano, e ele entrega para a juventude a cruz, que foi celebrada no jubileu. Então ele fala, jovens, ide pelo mundo afora, testemunhar e anunciar a boa nova de Jesus Cristo, levai a cruz para todos, e aí então começa a jornada peregrinação da cruz. Ela tem esse valor histórico muito bonito para nós, para os cristãos e para todos aqueles também que estão junto. O ícone de Nossa Senhora, o João Paulo II, você percebeu nos últimos tempos que a devoção mariana dele era forte, foi crescendo cada vez mais, e tantas curas que ele recebeu e também que ele percebeu ao longo do seu pontificado. E aí, em 2003, ele conduz também a mãe para acompanhar o mistério da cruz. E aí ele desenvolve toda uma teologia de Nossa Senhora no pé da cruz. A teologia joanina, que a gente chama de Joa e Maria no pé da cruz, quando Cristo é crucificado. E ele coloca Nossa Senhora como aquela que vai abrindo as portas para que os filhos de Deus possam acolher o Jesus Cristo. Então, esse é o caminho que foi proporcionado a todas nós. Terminaram neste final de semana as inscrições para os jovens artistas que desejam mostrar seu talento na Jornada Mundial da Juventude Rio 2013, no Festival da Juventude. Agora, é só ficar esperando e saber se seu grupo foi um dos selecionados para se apresentarem, e quem não foi selecionado, curta as apresentações dos outros grupos que irão se apresentar nos palcos do Festival da Juventude, no Rio de Janeiro, em 2013. No mês de novembro, o Papa Bento XVI envia uma mensagem para a organização da JMJ Rio 2013 e a toda a juventude. Acompanhe a entrevista da TV Redentor. Algo muito esperado antes de uma Jornada Mundial da Juventude é a mensagem que o Santo Padre envia para os jovens do mundo inteiro. E para conhecer um pouquinho sobre a mensagem que o Papa Bento XVI enviou para a Jornada Mundial da Juventude Rio 2013, estou aqui com o Padre Leandro Lênin, diretor do setor de preparação pastoral. Padre, muito obrigada por nos receber aqui. E essa mensagem foi um presente, um presente para todos os jovens, mas especialmente para nós, os anfitriões aqui no Rio, não é mesmo? É verdade. Então, nós estamos muito felizes porque no último dia, 18 de outubro, Sua Santidade, o Papa, enviou para nós aquilo que ele espera dessa Jornada Mundial da Juventude que vai acontecer aqui no Rio. É uma carta, na verdade, de preparação para que os nossos corações ainda estejam mais inflamados, cheios de alegria por esse grande evento que nós vamos receber. Os cariocas, de algum modo, foram brindados, porque logo no início, ele abre a sua carta mostrando o Cristo Redentor como um ícone, que não é só uma imagem, uma estátua por si só, mas é o ícone daquilo que os cariocas são. E, de algum modo, todo o povo brasileiro estar de barraços abertos para acolher a todos e ser, nessa acolhida, um encontro pessoal com Cristo. É através do encontro com os irmãos que se encontrará com Cristo. Os jovens cariocas, então, estão aí já mais do que convocados, porque se a imagem do Cristo Redentor está lá, de braços abertos, ela nos coloca esse compromisso, preparar o nosso coração, preparar o nosso jeito de ser, para que, ao chegarem os peregrinos, estejamos também assim como o Cristo Redentor, para acolher a todos. O Papa também aprofunda muito sobre o tema da jornada, e de fazer discípulos entre todas as nações, incentivando aos jovens que sejam missionários. Com certeza, nós vemos, acima de tudo, que essa passagem da Jornada Mundial da Juventude, de Madrid para o Rio, ela faz uma ligação perfeita entre aquilo que é o estar enraizado na fé, crescidos na fé, amadurecidos nesse encontro com Cristo, e é chegado, então, o grande momento de anunciar a todos. A dimensão missionária da Jornada Mundial da Juventude, ela retoma todos os esforços empreendidos em 2007, quando tivemos aqui o documento de Aparecida, e que é necessário, de uma vez por todas, entender que a nossa fé, ela só amadurecerá na medida em que nós concedermos essa fé a alguém. No próprio texto, o Papa fala, nós temos que amadurecer a nossa fé, na medida em que nós transmitimos essa fé. No momento da transmissão, acontece um comprometimento e um amadurecimento daquilo em que cremos. Por isso que é hora de sermos discípulos e missionários de Jesus Cristo. E aí, de fato, o encontro pessoal com Ele deve se aumentar, deve se aprofundar, para que isso, nos dias do encontro, fique bastante visível em nós. Queremos, sim, ser discípulos e missionários de Jesus. E por falar em fé, a jornada está dentro do ano da fé. E o Papa, nessa mensagem, convida os jovens a estarem enraizados na oração e nos sacramentos, né? Pois então, se falamos de estarmos enraizados, e diria mais, mergulhados na fé, mergulhados nesse amor de Jesus, por que não experimentá-los na vida corriqueira, na vida real que a Igreja nos permite ter com Jesus? Vida sacramental, é hora de confessar-se, né? Estamos aqui nesse fim de ano, em preparação para o Natal do Senhor e também para a jornada que vem. É hora de uma boa confissão, é hora de colocar-se em oração, de rever valores que às vezes estamos perdendo, para que esse nosso coração, que com certeza reserva um espaço para Jesus, esse nosso coração possa, de algum modo, reservar todo o espaço para Ele. Depois de confessar, ir a uma boa Eucaristia e participar, comungando da presença de Jesus e tendo Jesus em seu coração. Eu creio que esse contato pessoal não se dá apenas como uma ideia, de um modo intelectual, ou num estudo. Encontrar-se com Jesus é uma realidade bastante presente e possível, é muito concreto. Encontrar-se com os irmãos e nos sacramentos com o próprio Senhor que se dá. Muito obrigada, Padre. Obrigada por nos receber aqui. E você, se você ainda não leu essa mensagem do Santo Padre, não deixe de lê-la. É só entrar ou no site da Jornada, ou no site oficial do Vaticano. A mensagem está riquíssima, muita coisa para a gente se formar bem para a Jornada e acolher bem os peregrinos que virão para o Rio. O setor de voluntários divulgou como será feita a contribuição dos voluntários locais, nacionais e internacionais para a JMJ Rio 2013. Faz parte do processo de efetivação e a contribuição financeira. Segundo o diretor do setor de voluntários, Padre Ramon Nascimento, o voluntário, assim como o peregrino, é um construtor da jornada. Ele constrói de duas maneiras, colocando seu talento a serviço e a sua ajuda financeira. Assim, percebemos que o voluntário é aquele que sua entrega é total. São três tipos de kits, dois para voluntários locais e um exclusivo para voluntários nacionais e internacionais. Bem, o JMJ de hoje vai ficando por aqui. Ajude a fazer este programa. Envie um e-mail para nós e divulgue o que seu grupo está fazendo para estar presente na Jornada Mundial da Juventude Rio 2013. E se você quer rever nosso programa e nossas matérias, acesse o portal Nazaré no endereço www.fundacionazaré.com.br. Não esqueça, estamos vivendo o tempo do advento, tempo de mudança e renovação. Faça uma reflexão sobre sua vida e mude para melhor. Semana que vem nos encontramos em mais um JMJ, aqui na Rede Nazaré de televisão. Fui!